E aí bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal É, deu errado né Pra você que não me conhece, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, mano E é um vídeo de trollagem que vocês, vocês, vocês gostam muito, bro Pera aí gente, eu vou colocar um bonézinho, né, porque meu cabelo tá muito feio, bro Ai meu Deus Tudo bem, calma, calma, tudo bem Se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve É só você ir no botãozinho vermelho aí embaixo e se inscrever aqui no canal Pra gente bater 4 milhões de inscritos Manda seus amigos se inscreverem no canal, sua prima, sua tia, sua mãe Manda todo mundo se inscrever no canal pra gente chegar na meta de 4 milhões, tá bom? Vou contar com a ajuda de vocês, bro E agora vamos pra trollagem Gente, vim aqui falar uma coisa genial pra vocês, bro, sério Daqui um tempo vai lançar um jogo chamado Tom Hero Dash E eu escolhi um link pra você fazer o pré-registro desse jogo Então tipo, antes do jogo lançar, você já vai ter esse jogo E é só você clicar no primeiro link da descrição pra você fazer o pré-registro desse jogo E lá no jogo tem uma roupinha que custa um dinheiro Mas se você fizer o pré-download, o que que acontece? Você vai ganhar roupinha 100% grátis, bro Eu vou jogar um pouco aqui só pra vocês verem que vale muito a pena fazer o pré-registro nesse jogo Ó, corre pra lá, corre pra lá, ó, pula Pega várias moedinhas, tá vendo? Você corre, 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 mano Moleque é muito bom, bro Pula Ai, não peguei aquelas moedas que passou ali, calma Toma, dei logo um bicuda no guaxininho Ó, ó, toma guaxininho bicuda Sai da frente, bro Consegui porque eu sou burro Calma, calma Vamos, João Vamos, João Ó, toma lá, né? Toma lá, dá calma, moleque, ó Dá um pulinho Eu morri Ó, eu ganhei 868, não sei o quê E mais 153 moedas Vamos fazer um desafio Eu quero ver você bater o meu recorde, bro Clica no primeiro link Faz o pré-registro agora Pra você ganhar uma roupinha de graça Depois, vale muito a pena E o jogo é muito legal, mano Tom Hero Dash Eu tô viciado Vou até jogar mais aqui Porque não consigo mais parar de jogar esse bogueiro aqui, não, moleque Ó, morri de novo Então é isso Faz o pré-registro agora De Tom Hero Dash Clicando no primeiro link da descrição, bro T4H Gente, o vídeo de hoje vai ser uma trollagem com a Maria muito engraçada, mano Eu não sei se vai dar certo Mas eu acho que vai dar certo Porque não vai ser bem uma trollagem Vai ser uma coisa meio que pra Maria ficar com ciúmes da amiga dela A Maria tá com a Rafa Que é uma amiga dela aqui em casa, entendeu? Elas tão lá embaixo conversando, brincando Sei lá o que elas tão fazendo Mas tá as duas aqui em casa desde manhã Eu vou pegar e vou começar a gravar as duas Tipo, sabe? Zoando com as duas assim de boa E vou falar Maria, deixa eu ver se o celular Vou pegar o celular da Maria E vou dar o celular da Maria pra Rafa Vou fingir que eu vou pegar o celular da Maria E vou dar pra Rafa Aí a Maria não vai entender nada Vai falar Nossa, João, mas o celular é meu Não sei o quê A trollagem é basicamente essa, bro Só que eu vou precisar de uma oportunidade Pra chamar a Rafa aqui no quarto Pra mim conseguir explicar a trollagem pra Rafa Pra Rafa também não achar que é verdade Que ela vai ganhar um iPhone Porque imagina, ela acha que é verdade Que ela vai ganhar um iPhone E ela não ganha um iPhone Eu vou acabar deixando as duas tristes E eu não quero fazer isso Então eu vou chegar na Rafa Vou explicar a trollagem pra Rafa E depois de um tempo Quando eu ver uma oportunidade Eu vou fazer a trollagem com a Maria, bro Então vamos lá E aí, bro O que vocês estão fazendo aqui, hein? Comendo Mano, o que vocês estão assistindo novela? Não, eu tô achando um vídeo de pé Ah, que coisa... Mais coisinha, mais feia Coisinha mais feia Comendo minha bolacha, bro Deixa eu ver, Maria, esse celular Deixa eu ver, bro Oi? Você mudou a senha, Maria? Não mudou a senha, né? Não Vou pegar o celular da Maria E ligar pro Vini aqui, ó E não sabe o que aconteceu na minha escola O que aconteceu na minha escola? Ponte, Maria Deixa eu só desligar a televisão Pra eu escutar essa história Milagre, milagre Eu chego na escola E a Raika E a Lohane, principalmente Fica falando Vini gostoso Vai rolar FaceTime meu e Maria Sério Eu o dia inteiro ouvindo elas falando E você, Rafa? O que você tem a dizer sobre isso? Nada Então tá bom, né? Fazer o que? A vida A gente vai gravar um vídeo hoje Alguma tag, algum ask, tá bom? Então bate aqui Faz um Dev for... Ah, apareceu no canal Tem que fazer Dev for Haters Vai, rápido Dev for Haters, bro Faz um Dev for Haters diferenciado, bro Eita, esse Dev for Haters invertido Maria, vai lá no meu quarto E pega meu celular que eu esqueci lá Por favor, rapidinho Só pra mim posicionar na câmera, tá bom? Corre lá, bro Preciso falar com você uma coisa Isso é urgente Mas tem que ser logo Antes que a Maria volte A gente vai fazer uma trollagem com a Maria, tá bom? Eu vou fingir que vou te dar o celular da Maria Tipo, você vai estar de boa E você vai falar assim, ó Tipo, quando você ver alguma brecha Eu vou te cutucar Eu vou fazer alguma coisa E você fala Eu vou falar Ah, por que você queria ganhar? Aí você vai e vai ganhar A Maria chegou Então, mano A gente vai fazer um ask Não sei ainda o que que a gente Calma, eu não tô nem focando a câmera, meu Alguma coisa do tipo, sei lá Então é isso A gente vai fazer algum vídeo, né Maria? Muito obrigado por a Maria ter pegado meu celular, bro Gente, eu falei pra Rafa disfarçar Que ia no banheiro Só pra ela vir aqui no meu quarto Pra eu explicar a trollagem Porque quando a Maria chegou no quarto Ela chegou bem na hora que eu tava explicando Ó, você entendeu mais ou menos? Eu vou falar assim Rafa, eu vou te dar algum presente, tá? Pra realizar nesse vídeo Aí você fala Ah, tá bom, João Não sei o quê Fala, o que você quer? Você fala Ah, eu não tenho nenhum celular Eu queria ganhar um iPhone, tá? Aí eu vou pegar o iPhone da Maria E vou falar Tô, Rafa, esse iPhone aqui vai ser seu Aí a Maria, tipo Não sei se ela vai acreditar de cara Mas você fala Ah, obrigado Já pega o celular Já guarda no bolso, tá bom? Pra gente trolar a Maria Pra ela ficar com muito brava com isso Bate Death for haters, bro Vem cá lá com a Maria Daqui a pouco eu vou chamar Não, vou chamar a Maria pra vir pra cá Mas vai pra lá Pra ela não desconfiar de nada Que eu vou lá chamar vocês duas, tá? Fala, gente Vão lá pro quarto Que eu vou fazer um vídeo De realizando desejos De não sei o quê Sabe, sei lá Vou inventar alguma coisa, demorou? Então corre lá pro quarto Fala que foi no banheiro normal Fala que a Maria aqui Daqui a pouco eu vou lá Basicamente já tá tudo pronto A Rafa já sabe Como que vai funcionar a trollagem A Maria já sabe Que a gente vai gravar um vídeo Ela só não sabe que vídeo que é Porque eu falei pra ela Que ia ser um S Que ia ser uma tag Algo do tipo E na hora que ela chegar no quarto Eu vou falar Eu vou fazer um vídeo Realizando desejos das pessoas De fãs, sei lá E eu vou fazer um vídeo Realizando desejos de fãs, hein Mas pra isso Você tem que estar me seguindo lá no Instagram Que tá aparecendo na tela Um beijãozinho, bro E aí a gente vai ver Qual vai ser a reação da Maria Na hora que eu tomar o celular da Maria E dar pra Rafa Vou chamar elas lá, bro Nossa, esse boné Tá machucando minha cabeça Não sei porquê A gente pode ir lá gravar o vídeo agora? Depois que você comer 35 pacotes de bolacha Pode ser, Maria? Ou biscoito? Bolacha ou biscoito? Já comeu um pão Já comeu dois pão Ela comeu pão Aí depois comeu bolacha Aí foi com frango Hambúrguer Lanche Nossa senhora Menino que vocês estão vendo, né? Uhum, ó Ah, sei Sei, sei bem, viu? Então é isso, gente Vamos lá, senhora Maria Aniston Vamos lá, senhora Rafa Aniston Pra gravação do vídeo Demorou? Vocês não fazem ideia do vídeo que eu vou gravar Certo? Yes Eu acho que eu nunca Eu nunca? O que você acha que vai ser? Sei lá Sei lá Sei lá É uma nova tag Que eu não sei Não entendi foi nada A gente vai gravar um vídeo de realizando desejos Não vai ser só realizando desejos de fãs Você realizando desejos de qualquer coisa, sabe? O sonho da pessoa é comer um açaí A gente faz o quê? Eu Dá um açaí pra pessoa Seu sonho é comer um açaí Eu quero Não Você quer um açaí? Eu quero comer um açaí de Nutella Eu quero comer uma cinquenta e nove barca Na tampinha Meu Deus Eu quero comer barca Eu quero comer tudo Meu Deus Tá vendo como a Maria é? Eu falei que eram realizando desejos A pessoa pode pedir um computador Um tênis O que a Maria faz? Eu quero uma barca de açaí Eu quero um açaí Eu quero Nutella A outra quer um açaí de Nutella Então ó Vamos pensar comigo Maria Mais pra frente Vocês estão muito atrás, gente Meu Deus do céu Calma Nossa Meu Deus, calma A Maria Já realizei vários desejos da Maria Eu tenho um notebook Eu tenho um iPhone Eu tenho um iPhone Eu não sei o quê Agora Como a Rafa tá participando do canal pela primeira vez Não sei se a Rafa vai voltar pro canal Eu acho que é por mim não Sim, né Ela nunca mais assim Vai Brincar no Rafa A gente vai fazer um vídeo dando alguma coisa pra Rafa Algum presente Alguma coisa pra Rafa Então hoje você não vai ganhar nada Tá bom Tá E você vai ganhar alguma coisa O que você não tem que você queria? Tipo algo assim Queria um celular Porque eu não tenho, né Celular? Celular é difícil, né? Se não é um celular É caro Qual o celular que você acha que é legal? Qual o celular que você acha que é legal? Um iPhone Um iPhone? Tô achando que ela ia pedir um Samsung Sabe, sei lá Um mais barato Um iPhone Então calma Ó, eu tenho um iPhone aqui Certo? Não vou dar meu iPhone porque eu uso meu iPhone Eu trabalho, né? Deixa eu ver o da Maria Ó, o da Maria Ele é rosê Né? Você é rosa? É, né? É rosa Esse celular aqui era meu Não era? Era mesmo Eu tinha um iPhone rosê Esse iPhone aqui era o meu Que eu dei pra Maria Rosa E ó O fundo do celular já tá de menininha É um celular já mais menina Ih, rapaz Maria, você tá com tempo com esse celular já? Uns quatro meses? Yes Uns quatro no mês já? Uns cinco, quatro Então ó, vamos fazer assim Como vocês duas são amigas Estão sempre juntas A Maria fica quatro meses Você fica quatro com o celular dela E depois você devolve Eu vou ficar pra você, sei lá Maria, para Deixa a sua amiga, Maria Não, o celular é meu Não Ai, obrigado Você vai querer ficar com o celular? Não, mas é de obrigado, tá? Você vai querer ficar com o celular? Maria, calma Para, Maria Você vai querer ficar com o celular? Sim Se ela falar que vai, ela vai Não Não, vamos fazer assim Eu não vou passar a senha pra ela Eu vou trocar a senha Rafa Não, tá bom? Você não achou legal? Não Porque vai que ela aceita, né? Rafa, e aí? Celular Ou a Maria? O celular Maria, ela escolheu Maria, é sério Você sabe que as coisas no vídeo é sério Eu faço os negócios ser sério Mas é meu Rafa Pra que? Ela vai mexer no que no meu celular? Calma Vai ler minhas conversas? Não, ela vai botar o WhatsApp dela Vai botar o Instagram dela Ó, vou botar a senha aqui Que eu sei a senha Esqueci a senha, Maria A senha, achei a senha A senha tá aqui, tá? Então ó, deixa eu fazer um negócio Primeiro de tudo Olha aqui pra aqui Pum, a foto da Rafa, né? Você clica aqui Não, João Eu já apaguei aquela foto Não, ó Aí você vem aqui, ó Imagem de fundo Não Na tela bloqueada Eu apaguei a foto que tava Mas o que que vai ter A ver a foto que tava, Maria? O celular não é mais seu É meu Não é Olha aqui, ó Foto de fundo da Rafa Eu vou ver o meu celular Ó, o celular é seu Obrigada, senhor Vou te mostrar a senha aqui daqui a pouco Tira a minha capinha Que eu que comprei Não, Maria A capinha é dela Deu tudo pra ela, Maria Não, é meu celular Já era Gente, então basicamente é isso Entendeu? As pessoas A Maria, ó como a Maria é uma pessoa desapegada Eu vou te matar Eu vou te matar Só que quer dizer o que? Que a Rafa não é muito sua amiga Ela vai dar meu celular Não vai Rafa, é seu, tá? Não é pra dar, Rafa Tá bom? Vem pra cá, vem pra cá A Rafa tá saindo da câmera Rafa, não é pra devolver o celular, tá? Ela vai devolver na marra Na marra, Maria? Que na marra o que, Maria? Que isso? Sem violência, bro Então é isso Não tem muito o que falar Eu achei que a Rafa não ia aceitar o celular Porque, né? Falei, entre o celular e a Maria Ela escolheu o celular O que eu posso fazer? Então, é isso Ó, você vai sair daqui E eu vou segurar a Maria, tá? Tá Então pode ir lá Vambora com o celular Maria, não! Não, Maria! Maria, para! Calma! Maria, você perdeu o celular, Maria Você vai pegar outro? Eu não vou Eu vou Até quatro meses Até ela devolver o meu Por que você deixou ela levar seu celular, Maria, embora? Eu? É? Você que deu pra ela Mas eu achei que ela não ia pegar, Maria Eu falei, nossa, ela não vai pegar o celular, né? Achei que ela era sua amiga Gente, então é o seguinte A Rafa vai começar a participar dos vídeos do canal aqui E vai ser mais ela Porque a Maria agora não tem celular É ruim, né? Pra Maria ficar aparecendo A Rafa ali Vem cá, Rafa Vem cá, Rafa, volta Vem cá, Rafa, volta Vem o celular Não Não, oxi Olha a fromposa É brincadeira, é trollagem A Maria levantou Meu Deus, curiosa Maria Fala pra ela Abraço Era uma trollagem, Maria Que a gente falou que ia tomar celular A gente não vai tomar seu celular Mentira, vamos sim Então, Rafa, corre com ela Você caiu na trollagem? Você chegou a acreditar que o celular ia ser dela? Imagina, imagina ela vai embora Que amiga falsa, hein, Rafa? É o fim do mundo procurar ela Que amiga falsa Mas então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, ainda bem que eu segurei a Maria Porque ela levantou bravíssima ali É nóis Deixa o like Se inscreve no canal Valeu Valeu Valeu